A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, macio. É de chocolate. Ah, né? Cara Na verdade, não tem mais nada barato, tudo Não sei se encerro Ah, né? Ah Olha o nível da água Acima Olha Ali o que que é Aquelas torres ali Ah, a chaminhinha 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 Ah, a chaminhinha